Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar sobre uma pesquisa da Datafolha que disse que só 38% dos brasileiros são favoráveis a privatizações, né? Que coisa! Será que o brasileiro ainda não entendeu o problema da empresa estatal? Vamos tentar descobrir o que está no fundo dessa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Sr. Serelep, ateu protestante e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é uma pesquisa do Datafolha. O Datafolha, vocês sabem, faz pesquisa na porta de presídio, né? Sempre muito pessoal de esquerda, não sei onde é que eles fazem essas pesquisas, mas essa pesquisa, na verdade, tem um componente muito interessante no final das coisas. Embora o Globo esteja deixando claro aqui que, olha só, 45% dos brasileiros são contra privatizações e 38% só que são favoráveis. Ainda somos a minoria. A maioria do povo brasileiro ainda acha que as empresas estatais são uma coisa positiva, né? Mas, de novo, eles fazem essa pesquisa na porta de presídio. Isso pode ser porque, no final das contas, o que você vê hoje no Brasil é uma visão muito mais favorável à privatização. De fato, privatização já foi um tabu muito grande aqui no Brasil, né? Houve uma época que falar em privatizar alguma coisa era perder a eleição. Falou de privatizar, perdeu, né? E, felizmente, não temos mais essa paranoia aqui. Ao contrário, o pessoal já está percebendo a importância disso. Ou, por outro lado, por que uma empresa estatal faz mal? Ela faz mal ao mercado, ela faz mal ao governo e ela faz mal à sociedade brasileira como um todo. Ela só faz bem para quem? Para quem é empregado da estatal. Quem é empregado da estatal é uma maravilha, porque você não vai ser demitido. Tem um monte de peixada lá, um monte de cargo lá ganhando bem. É lógico, nem todo mundo, né? Tem muita gente que trabalha em estatal que efetivamente trabalha, mas tem uma galera lá dos encostados lá muito grande. Então, no final das contas, é só para essa galera que trabalha na empresa que é bom você ser estatal. Tirando dali, para a população, para quem usa o serviço, para quem paga, para quem paga imposto, é horrível isso daí, né? Mas, enfim, qual que é a boa notícia aqui? A boa notícia não foi dada pelo Globo. O Globo falou que não, olha só, 45% é contra, 38% é a favor. A boa notícia, a Datafolha de São Paulo já dá uma visão. Apoio à privatização dá salto e chega a 38%, porque esse é o ponto importante. Numa pesquisa equivalente que eles fizeram no ano passado, que deve ter sido na mesma porta de presídio que eles fazem a pesquisa sempre lá, esse apoio à privatização era de só 22%. E o apoio à empresa estatal, ou seja, ser contra a privatização, era de mais de 60%. Então, repara a mudança significativa que você teve de um ano para o outro. E eu vou falar um negócio para vocês. Essa mudança já vem acontecendo há bastante tempo, tá? É aquilo que eu falo. Houve mesmo uma época que era um tabu falar em privatização no Brasil. Por algum motivo, as pessoas achavam que ter empresa estatal é uma coisa positiva, né? Aqui, em setembro do ano passado, 26% se diziam a favor da transferência de serviços públicos e 66% eram contrários. É curioso você ver como é que isso tudo é fruta de pura propaganda e não de lógica, né? Por exemplo, a adesão dos brasileiros à privatização é menor quando se trata de Petrobras. 53% são contra, né? E também do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Por que isso? Porque, no final das contas, essas empresas são as que têm a maior propaganda contra a privatização, né? As pessoas acabam caindo nessa propaganda. Não tem nenhuma vantagem... Ah, mas o petróleo é estratégico para o Brasil? E daí, o petróleo não vai sair aqui do Brasil? A empresa privatizada vai continuar aqui no Brasil? Porque tem mercado aqui. Não se ganha nada tendo uma empresa estatal, no final das contas, nem questão estratégica. A menos que você esteja dizendo de ser estratégico no sentido de acabar com o preço internacional do petróleo, né? Enquanto a Petrobras for estatal, ela pode trabalhar abaixo do preço aqui para atender a população brasileira. Mas isso tem aquele problema que eu apontei ontem, que é o fato que isso é uma técnica suicida. Rapidamente a empresa não vai ter capacidade de investir e rapidamente a gente vai ficar sem combustível. É o que acontece em 100% dos casos que tentam esse tipo de brincadeira, de não vamos fechar aqui o nosso mercado, vai vender petróleo só para a gente, não vamos acompanhar a alta internacional. Se não acompanhar a alta internacional, não vai conseguir mais investimento. Se não vai tiver mais investimento, em pouco tempo vai diminuir a capacidade de produção. Em pouco tempo não, leva alguns anos, mas em algum tempo vai diminuir a capacidade de produção. Então é puramente pela propaganda. Ainda muita gente cai nessa propaganda extensa feita pela esquerda, de que não porque estatais estratégicas têm que ser mantidas. Não, não tem nada de estratégico nisso. Se é alguma coisa importante, aí que você não deve deixar na mão de um político mesmo. Para para pensar, político só estraga, só faz roubalheira, justamente porque a Petrobras é uma empresa muito importante, é que ela deveria ser privatizada para ser tirada da mão dos políticos. E outra coisa curiosa que eles colocam aqui, por exemplo, no caso dos Correios, está empatado, a 45 a 46. Ou seja, basicamente a mesma coisa. O que já é um ganho, porque os Correios também existe uma propaganda muito forte contra a privatização, e a maior parte das pessoas já percebeu que não, que tem que privatizar o Correio mesmo. No final das contas, lembra, isso aqui é pesquisa datafolha, foi feita ali na porta do presídio. Então, no final das contas, provavelmente muito mais gente quer a privatização dos Correios do que o contrário. E outra coisa curiosa que ele fala aqui é justamente que em todas as áreas que já teve a privatização, o apoio é muito maior. Ou seja, olha só, quando as pessoas veem a vantagem da privatização, a coisa fica melhor. É o que eu falo. Se você perguntar para uma pessoa assim, ah, não, se pegar uma estrada, botar pedágio e a estrada ficar melhor, você aceita ou não aceita? Então, muita gente vai falar assim, não, deixa sem pedágio, é a melhor estrada do jeito que está, deixa ela estatal mesmo, sem pedágio e coisa e tal. Mas depois que você vê a estrada sem buraco, você é muito mais seguro andando na estrada, esse tipo de coisa, você percebe o valor que você paga por isso. É muito melhor a estrada privatizada do que a estatal. Eu, por um acaso, passei exatamente por esse processo, porque hoje em dia aqui no Brasil tem um monte de estrada estatal para tudo quanto é lado. Mas quando eu comecei a guiar lá nos idos de 1990 e coisa e tal, eram raras. Tinha em São Paulo. São Paulo já tinha, na época, muita estrada com pedágio. Mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu lembro quando foram as primeiras pedágio. A Dutra foi a primeira a ser pedageada e depois vieram a Rio São Paulo e a... Desculpa, a Rio Petrópolis e a Rio Teresópolis, né? Aí começou a surgir esses pedágios. No início o pessoal era contra, não que eu vou querer pagar pedágio, não pode, não sei o que lá. Mas depois que a pessoa vê o benefício de você ter a coisa privada, é muito melhor, né? E aqui ele fala também da questão do marco do saneamento, que muita gente gosta, muita gente é a favor disso daqui. E também da questão do telefone, né? A Telebrás, hoje em dia, não estou dizendo que a telefonia no Brasil seja uma maravilha. Ainda é cara, ainda é problemática, justamente por ser um oligopólio pequeno. Mas é o que eu falo para vocês, privado é sempre melhor que público. Mesmo quando você mantém o monopólio ou mantém o oligopólio. É lógico, o ideal é você privatizar e quebrar a empresa e abrir o mercado e todo mundo poder competir. Isso seria o ideal, lindo de morrer. Mas só privatizar já é vantajoso já. Olha só o que eles falam aqui. A Telebrás, o Brasil tinha 7.4 milhões de aparelhos celulares ativos quando foi privatizada. Hoje tem 259 milhões, tem mais aparelhos celulares do que pessoas aqui no Brasil. Então, realmente é uma coisa muito diferente. O custo de ligação caiu muito, a facilidade de você ter linha. É outra coisa a telefonia no Brasil desde a privatização, né? Enfim, privatização é sempre bom. O pessoal reclama porque eles ficam na ideia, eles ficam na propaganda. No dia que privatizarem a Petrobras, o pessoal vai perceber que é muito melhor. Aí não vai ter dúvida. No dia que privatizarem os Correios, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o pessoal vai perceber a diferença, né? É outro patamar quando você é atendido numa empresa privada, porque a empresa privada precisa do cliente, diferente da empresa pública. A empresa pública está ali para satisfazer o sindicato, o político, o líder dos funcionários. A última pessoa que eles se preocupam é o cliente em si. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.